Vamos aprender nesse vídeo como instalar e configurar o Consumer Mobile, ou Consumer Mobile. Mas antes, o que é o Consumer Mobile? O Consumer Mobile é um módulo adicional que permite você utilizar tablets e celulares para melhorar a sua produtividade e os seus processos no seu estabelecimento. O Consumer Mobile, você tem acesso a Comanda Mobile, onde o garçom pode fazer os pedidos diretamente na mesa, integrados ao Consumer Desktop, ao seu PC, enviando-o diretamente para a cozinha. Monitor de preparo. Com esse recurso, você consegue utilizar monitores e tablets na cozinha para controlar a produção dos pratos sem a necessidade de impressoras. Cardápio Digital na Mesa Com essa funcionalidade, seus clientes podem fazer os pedidos diretamente na mesa, após a leitura de um QR Code, enviando pedidos diretamente para a cozinha. E para utilizar o Consumer Mobile, você precisa de um roteador sem fio no seu estabelecimento. Esse roteador vai criar uma rede sem fio, permitindo que os tablets e celulares se conectem nessa rede, integrados ao Consumer Desktop. Outro detalhe importante é que no computador onde o Consumer está instalado, você deve fixar o IP, deixar um IP fixo. Caso tenha dúvida nesse processo, verifique com um técnico de informática local. Outra dúvida muito frequente é que o Consumer Mobile não precisa de internet. Se você tiver um roteador e uma rede sem fio, não é necessário que exista internet no estabelecimento para conseguir utilizar o Consumer Mobile. Se você já tem um roteador no seu estabelecimento que utiliza para compartilhar internet com seus clientes, você pode utilizar o mesmo roteador para o Consumer Mobile. Porém, se você tem um fluxo muito grande de clientes, é recomendado que você deixe um roteador configurado apenas para a sua equipe interna utilizar o Consumer Mobile. Após a instalação do Consumer Desktop e registro da versão grátis por 15 dias, clique na opção Apps, Consumer Mobile, Instalar. Clique na opção Próximo, Confirma e aguarde o processo até o final. Pronto, instalação finalizada com sucesso. Clique na opção Concluir. Ao acessar Consumo Mobile e a opção Configurar, você tem um endereço para utilizar o navegador e os tablets para comanda móvel, monitor de preparo ou cardápio digital. Você tem também a opção de ler o QR Code e acessar diretamente esse endereço. Basta que os celulares estejam na mesma rede do computador e digitar o endereço a seguir para visualizar a comanda móvel. Eu vou clicar em Abrir para visualizar no mesmo computador que eu estou com o Consumer instalado. Ao clicar em Abrir, ele abre então no navegador o endereço da comanda móvel e então eu posso fazer pedidos diretamente no navegador.